Dia 18 de junho é reconhecido como o Dia Internacional do Orgulho Autista. Então, nesse sentido, nós estaremos recebendo, no dia 15 do mesmo mês, na cidade do Rio Grande, o pai de autista e autor de vários livros importantes sobre esse tema, o professor Newton Salvador, que estará nos prestigiando com a sua presença na nossa cidade. Então, eu quero, de antemão, convidar a todas as pessoas, aos familiares, aos professores, aqueles que têm interesse sobre o tema autismo, para que participem conosco dessa atividade que, como já disse, ocorrerá no próximo dia 15 de junho. Então, estejamos todos juntos nesse debate sobre um tema tão importante como é o tema do autismo.